É jovens, três palavras para os senhores, babazes da maromba, é véi, vou falar de tretinha, não vai ter como, eu vou ter que falar de tretinha, de fofoca aqui na parada, porque essa fofoca, ela é tão forte, ela é tão boa, que ela pode mudar tudo, ela pode mudar o cenário fisiculturismo e junto com ele todo mundo que trabalha, inclusive eu. E aí eu queria falar um pouco sobre isso aqui e diferente da maioria dos canais, não vou apenas noticiar, eu quero opinar em cima, eu sou um cara que não tem nada a ver com essa história, eu não tenho vínculo com nenhuma empresa que tenha a ver aqui e mesmo se tivesse, porque ao contrário do que a galera fica pensando aí, quando você está no meio, você perde essa emoção toda, você não trata as marcas como time de futebol, é igual jogador, o jogador vira jogador dos times, ele perde aquela coisa de torcedor, de quando ele era criança e tal, então isso não existe, não tem essa de, ai, você favorece os atletas da marca e tal, isso não existe, cara, a maioria dos atletas eu nem sei patrocinado por quem são, eu fico sabendo porque vocês colocam no comentário me acusando, né, eu não sabia que o PH era da Growth, quando eu falei bem dele, e aí o pessoal falou, eu fiquei sabendo, foi aí, né, e aí logo em seguida, inclusive, ele sabe da Growth, pois bem, então o que acontece é que está tendo uma treta pesada aqui, entre a patrocinadora master, suprema, miliardária, integral médica, em relação a um maior evento de futebol no Brasil, muscle contest, então a integral, ela resolveu colocar o cocôzinho no ventilador, que é fazendo essa nota de esclarecimento, eles fizeram aí publicamente uma nota para esclarecer por que eles não patrocinavam mais, foi uma coisa um tanto quanto estranha, desnecessária, talvez, mas que eu acho que pode levar a algo positivo, e é o que a gente vai ver aqui agora, então a integral médica começou sua nota falando aí como a empresa foi pioneira, não apoia o esporte, tudo é verdade, porque o que acontece é o seguinte, quando a IFBB e a NPC se separaram, né, para quem não sabe, a NPC é a promotora de eventos, né, é a federação que, não é a promotora de eventos exatamente, é a federação que controla os shows amadores, né, que levam aí, que permitem ao atleta chegar até o ProShow, permitem a virar profissionais da IFBB, a NPC é quem faz, é a federação americana, e aí quando ela se separou da IFBB amadora, o que aconteceu foi que, isso em 2017, se eu me lembro bem, a integral médica foi até os Estados Unidos e foi atrás da NPC, que é americana, e falou, não, vem para o Brasil, o Brasil é top, o Brasil tem uma oportunidade aqui, vem para cá que vai ser sucesso, e os caras que chefiam a Massal Contest, como são brasileiros, né, então, fazia todo sentido trazer a Massal Contest, e foi exatamente o que aconteceu, e foi muito positivo, a integral médica está de parabéns, realmente, eles fizeram aí muito pelo esporte no Brasil, ao trazendo o PC para cá, beleza? Começou em 2018, o Massal Contest, eu até fui no evento lá, o Toguro competiu, enfim, e aí, na nota deles, eles começam falando disso, começa bem, aí depois vem um parágrafo bastante importante, que é falando assim, por esse motivo, anunciamos que estamos reincidindo nossos contratos de patrocínio junto aos atuais promotores da Massal Contest no Brasil, por não concordar com as atuais práticas oferecidas pela organização, eles não concordam com as práticas, é antes tarde do que nunca, né, porque, assim, eles estão juntos há quatro anos, resolveram não gostar agora, mas tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum, na verdade, né, a hora que você achar que você deve discordar, você discorda, nós atletas merecem tratamento digno e honrado, né, então estão colocando em xeque o tratamento para com os atletas, uma estrutura de backstage e altura, estão colocando em xeque o backstage também, né, e também critérios mais claros na estrutura, critérios mais claros na estrutura, acho que eles quiseram dizer aqui sobre padrão na estrutura, principalmente do palco, o que todo mundo está reclamando, show, tem realmente, precisa aí de melhorar esse padrão aí de estrutura, principalmente do palco, e no julgamento das competições, aqui é problema, tá, aqui é problema, critérios claros no julgamento das competições, fisiculturismo é um esporte subjetivo e isso nunca vai mudar, tem como melhorar? Tem, já fiz um tanto de vídeo aqui falando sobre diversas maneiras de melhorar esse negócio de critérios, critérios claros, objetivos, que não mudam, né, fixos, mas isso não acontece e eu já perdi a esperança de acontecer também, então, assim, né, se for para reclamar disso aí, eu sinto muito, então muda de esporte, né, porque não tem como, e aí vem a parte mais interessante de todas, que é o último parágrafo, somente a concorrência faz com que empresas alcancem os melhores produtos, os melhores eventos, o melhor nível e serviço e melhor experiência, seja para assistir o evento ou participar dele competindo como atleta, sendo assim, no que depender de nós, não nos omitiremos e buscaremos sempre o que há de melhor para o esporte, para os atletas, para você, nosso consumidor, sabe o que esse parágrafo quer dizer, né? Eles estão dando a entender que vão procurar outra promotora de eventos, da NPC provavelmente também, para tentar trazer para o Brasil, porque, como eu mencionei, a Massel Contest, por mais que seja maior e o chefe é brasileiro, né, tem outras promotoras que fazem diversos shows nos Estados Unidos e do mesmo jeito que eles foram lá conversar e trouxeram os caras da Massel Contest, né, não é exatamente o que trouxeram, né, é que eles convenceram os caras, vamos pôr assim, e apoiaram o que ajudou no convencimento, então isso aqui é bastante positivo, a gente concorda totalmente com o integral aqui, para a única maneira, né, lei de mercado, galera, a única maneira de você baixar preço e aumentar a qualidade ao mesmo tempo é concorrência, não tem como, a Massel Contest monopoliza aqui o Fiscal do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem que agradecer bastante aos caras que colocaram o Brasil no radar do Fiscal do Mundial, isso é inegável, ele melhorou o cenário para todo mundo, a Massel Contest melhorou o cenário para todo mundo que trabalha o Fiscal do Brasil, todo mundo, tá, até para o público, não tem como negar isso, e os caras, eles estão melhorando, né, quando começou tinha um, dois eventos só no ano, era um só no ano, o primeiro, o evento foi muito bom, muito bom, porque eu fui nesses primeiros todos, e aí agora que ampliou bastante a qualidade é uma caída, mas a gente está reclamando, e eles estão melhorando, isso é uma coisa positiva dos caras, que eles escutam a reclamação e eles tentam melhorar, mas ainda falta um longo caminho, né, acho que cabe a reclamação aqui. E aí, o que aconteceu, né, agora vem a parte mais legal, aí a Integral fez essa nota de esclarecimento aqui, e a Massel Contest rebateu de uma maneira muito legal, eles começaram aqui, ó, metendo aqui, ó, Black School Patrocinador Diamante, né, e aqui do lado, ó, seguimos em evolução. Ah, que cutucadinha de quinta série, né, mas foi, mas é engraçado. É porque assim, nesses nomezinhos aqui, eu acho bobo, né, tipo, pro público isso não interessa, nem um pouco, mas não fizeram só da Black School, mostraram que, ó, colocaram a Max Titânio, a executiva global, colocaram no lugar, isso aí era o poço da Integral, colocaram a Max no poço da Integral como patrocinador Márcia e Supreta. Colocaram também a New Millie, porque rebateram, falaram aqui, ó, fizeram ênfase aqui, a primeira empresa brasileira a apoiar a NPC e a Massel Contest no Brasil, porque a New Millie assinou meses antes com eles, em relação à Integral, ainda que a Integral tenha ido lá, né, fazer negociações prévias, né, enfim, os caras cutucando sem parar, aí, ó, adaptor gênero é a mesma coisa, é diamante, papapá, nossa, eu sou um cristal, enfim, vamos lá. E aí mandaram, ao invés de mandar a nota de esclarecimento, mandaram a nota de repúdio. Ah, véi, muito bom, né, cara? E aí a nota de repúdio dos caras são em duas partes, né, véi, e elas são bem grandes, eu não vou ler tudo aqui, mas, assim, os caras falaram coisas muito interessantes, assim, praticamente, foi, né, eles são bastante incisivos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eles falaram assim, olha pra vocês verem, em 2018, dois executivos da Integral Médica viajaram para os Estados Unidos e apresentaram a FBB Pro League, a NPC, a proposta de serem presidente e vice da NPC World Wild no Brasil. A proposta que foi prontamente negada, ainda bem, ainda bem, né, porque aqui, se isso aqui for verdade, comprova diversas acusações que o pessoal tem feito em relação à Integral sobre querer controlar os resultados das competições e as coisas, né, através aí da graninha, né. E aí, vem lá, ó, mais preocupante não era o óbvio conflito de interesse. É o que eu sempre falo aqui, existe um claro conflito de interesse quando se trata de patrocinadores com o evento, e o dono do evento também é o cara que julga. Hum, muito conflito, só que tem conflito de interesse com vocês também, né, pessoal da Amazão Conta, tem conflito de interesse com os dois. Mas aí, até aí, tudo bem, né, se o que eles estão falando aqui for real, é, meu amigo, confirma muita coisa, né, confirma muitas acusações que já foram feitas, mas a gente não sabe, né, estamos só vendo aqui o que os caras estão falando. E aí, eles, basicamente, falaram aí que os caras reclamaram, que não defenderam eles, ai, mas nem parece, né, nem parece super executivos bilionários, nem parece. Mas, enfim, eles, basicamente, é o seguinte, eles fizeram também aqui, ó, nota de EPUD 2, eles fizeram, ah, simples, eles, basicamente, estão falando que os caras da Integral ficaram bravos porque os caras da Amazão Conta não deixaram eles controlar as coisas, manipularem da maneira como gostariam, né, então, olha lá, a intimidação e interferência jamais irão prevalecer sobre a IFBB, Pro League, IPC e a Amazão Conta. E, para além disso, eles ainda mandam, né, falando que as alegações da Integral são falsas. Que alegações seriam falsas? Eles colocaram em xeque muita coisa, né, além do negócio de falar de ser pioneiro e tal, que é meio que verdade, sim, né, tirando os detalhes que os caras colocaram da Amazão Conta aqui. E depois disso tudo aqui, os caras da Iron Bag, que não pode haver uma confusão, uma treta que tem que entrar, eles fizeram aqui essa nota de apoio, mas eles fizeram uma nota de apoio e falaram uma verdade, que é falando aqui, ó, que a Amazão Conta revolucionou o cenário nacional, melhorando aí para todo mundo, todo mundo envolvido, é um negócio que eu já falei aqui, enfim, né. Então, vamos lá, galera. Essa treta toda aqui, ela pode ser muito positiva para a galera, positiva e negativa. positiva no sentido de que a Integral Médica realmente trazendo outra promotora de eventos pode aumentar a concorrência, e a concorrência é positiva para o público. A concorrência, ela é ruim para quem está monopolizando, mas para a galera que trabalha com isso, para a galera para o atleta, para quem assiste, enfim, para nós, é positivo. O problema todo é que, se o que os caras da Amazão Conta alegaram for verdade, essa nova promotora que viria através da Integral, ela já viria, né, com uma certa desconfiança, porque eles estão alegando que os caras querem controlar o negócio todo. Então, se vier outra, vai dar a entender que eles acharam positivo. Não, aqui a gente deixa vocês controlarem, sim, deixa vocês interferirem nos resultados. Então, assim, isso também vai ter um problema, porque aí o atleta de uma marca, aí eles não vão deixar participar da competição da outra marca, da outra federação, e assim por diante, isso aí é um problema danado. Então, vai dar um murinho pesado isso aqui, com certeza, eu acho que a concorrência é bastante positiva. O que eu acho que vai ser o maior problema vai ser o negócio da divisão das vagas para o Olympia e tal, né, a Messisic tem mais de 70 vagas para o Messisic, mas não tem vaga infinita, e as vagas aqui para o Brasil não vão aumentar, porque veio outra produtora para cá. E eles vão ter que pegar algumas vagas que a Massal Contest está distribuindo, e passar para a outra produtora. Vai ter que reduzir a quantidade de eventos da Massal Contest, para ter ali a agenda da outra, possivelmente, né, porque o número de ProCarts também não é infinito. Isso tudo é limitado, eu acho que tem uma limitação até um pouco por país. Então, se tiver mais de uma promotora aqui, vai ter, a Massal Contest vai ter que dividir o brinquedo com essa outra, e aí vai dar problema, né, vai dar discussão, vai dar pano para a manga. Eu gosto bastante da ideia de concorrência, mas ao mesmo tempo, eu acho que se o que a Massal Contest está alegando aqui for verdade, e existem outras acusações no mesmo sentido, é um problema, é um problema grave, né, de conflito de interesse pesado, né, desse que eu vivo falando aqui, mas assim, ainda que, né, ainda que isso tudo seja verdade, os movimentos a integrar as reclamações, acho que fazem sentido, né, acho que fazem sentido você cobrar, você cobrar critério, cobrar qualidade e tal, beleza, os caras estavam descarregando um caminhão de dinheiro lá, eles cobraram isso, faz todo sentido para mim. Agora, o porquê dessa coisa toda, é que pode ser a motivação, né, é que pode ser o grande fator problemático, que seria aqui o que a Massal Contest falou, a gente não sabe exatamente quem está falando a verdade, existem três versões, né, de um lado, do outro e a verdadeira, então, a verdadeira a gente provavelmente nunca vai saber, mas fato é que essa treta, essa confusão, pode dar coisa boa para nós, entendeu, mas vai dar, com certeza, problema para eles, mas aí a gente não tem nada a ver com essa história, né, e esperamos aí que as coisas caminhem bem para o atleta, para o público, e que os promotores ganhem, enchem o bolso de dinheiro mesmo, porque eles têm que ganhar muito bem, porque o que eles estão fazendo é muito positivo para todo mundo, está todo mundo ganhando junto, eles também têm que ganhar, então, né, a gente apoia aí quem estiver fazendo um trabalho bem feito, tá certo? Então, essa é a treta, valeu, um abraço, deixa o like no vídeo, até mais, até mais,